A direção da ProSoja Brasil diz que vai reforçar a segurança depois daquele ato criminoso que nós mostramos ontem, Bruno. Exatamente, eu conversei ontem numa entrevista exclusiva com o vice-presidente e diretor da ProSoja também, Lucas Rocha. Ele atendeu a nossa equipe e voltou a falar que assustou. Fiz inclusive um questionamento, Anderson, se esse ato de invasão ontem haveria qualquer ligação com intimidação em relação ao 7 de setembro, que ficou muito claro essa ajuda, uma força do agronegócio ao governo Bolsonaro. Ele disse que naquele ato não foi realmente só do agro, que foi um ato nacional de toda a população, mas vamos acompanhar como foi essa entrevista com o vice-presidente Lucas Rocha da ProSoja. Eu acho que o nosso país tem passado aí nos últimos anos, desde 2013, por vários momentos políticos e a gente sabe que fazer esse tipo de depredação é perigoso, inclusive, né? Graças a Deus que não tinha pessoas lá dentro, podiam ter sido agredidas se tivessem mais pessoas. É algo que não agrega nada para nós como sociedade, né? E a nossa entidade, na verdade, ela está até sem entender até agora, porque o que a gente tem feito é trabalhar não só para representar o nosso produtor, mas trabalhar pelo desenvolvimento do nosso país. A gente, o pessoal vai com certeza buscar reforçar a segurança, mas a gente já fala que essas pessoas que fazem isso, elas não estão lutando pelo bem do país, elas querem trazer desordem, trazer desestabilização pelo nosso Estado. Nós temos meios democráticos de resolver nossas indiferenças, seja ela através do voto, né? Mas não com isso daí. Então, não é um bom exemplo, a gente espera que não aconteça mais. E claro, o pessoal agora vai ficar mais de olho. A gente reforça ainda, Anderson, uma informação que nós revelamos aqui dentro do JMT, essa invasão era por volta de 2h20, horário aqui da capital federal, e eu ainda avisei ontem que a equipe aguardava a chegada da polícia civil, ou seja, de quando houve esse ato, às 7h15 da manhã, 2h20 da tarde, não havia comparecido nenhuma viatura no local para tentar levantar as primeiras informações. Até o momento, ninguém foi identificado e nem muito menos responsabilizado. Anderson. Que coisa! Numa área como essa, onde deve ter câmera de segurança para todo lado, mas tomara que eu ainda acredito que as investigações vão chegar a alguém.